Ídolo do Palmeiras tem negociação travada para a renovação e torcida do Atlético faz pedido. Fica até o fim deste atual vídeo e entenda melhor essa história que eu vou te contar. Antes de tudo isso, inscreva-se aqui no canal e também ative o sininho das notificações para ser sempre comunicado e ficar 100% atualizado. O Galo assim como as outras equipes do Campeonato Brasileiro se lançaram no mercado da bola em busca de jogadores que possam fortalecer ainda mais os elencos. Atletas aqui do Brasil e também de fora do país são listados diariamente. Mas uma situação de um clube rival do Atlético chamou bastante atenção do torcedor atleticano. O atacante Dudu e o Palmeiras não estão chegando a um consenso para uma renovação de contrato. O jogador tem o contrato se encerrando no ano que vem mas ainda não chegou no acordo para renovar. Diante disso, através das redes sociais, o torcedor atleticano fez o pedido para uma consulta por parte dos dirigentes. Na minha opinião, o Dudu é um grande craque mas não acredito que ele vai sair do Palmeiras, mas eles devem logo logo chegar a um acordo, mas é claro que seria muito bom. E aí torcedores do Galo, o que vocês acham sobre essa situação? Deixe um comentário logo aqui abaixo com a sua opinião, realize a sua participação aqui no canal comentando o que você acha sobre Dudu. Por agora, vou dando encerramento a mais esse vídeo com as notícias do Atlético Mineiro. Aqui é Galo.